Fala meu amigo, fala minha amiga, dia de clássico nordestino, Ceará Esporte, o jogo que pode decidir a vida do esporte na Copa do Nordeste. A gente vai estar falando tudo sobre esse jogo aqui, vai estar falando sobre horário, escalação do Ceará, escalação do esporte, o que esperar do esporte para esse jogo. Mas antes de qualquer coisa, inscreve aqui no canal, estou trazendo informações todo santo dia do esporte. Então se você não está inscrito aqui, você está perdendo live, você está perdendo giro de notícias, você está perdendo rumores, informações, contratações, política, tudo do esporte. Então se inscreve aqui no canal, dá like para fortalecer a família aqui e ativa o sininho de notificações, porque quando sair um vídeo, você já de cara recebe essa notificação. E vamos lá, sem demora, falar de Ceará Esporte. Vamos lá, Ceará Esporte é o jogo que pode decidir a vida do esporte, por quê? A última rodada deu sobrevida para o Leão, o esporte, ele venceu seu jogo contra o Santa Cruz por 2x1 e dessa forma pulou para 5 pontos. E todos os seus outros adversários que estavam à sua frente não venceram. Então o esporte que praticamente já estava eliminado da competição, ganhou um respiro ali de esperança para tentar ainda essa classificação. E o jogo contra o Ceará pode ser o divisor de águas, porque se o esporte vence e os outros adversários tropeçam novamente, o esporte fica muito próximo de entrar na última rodada do campeonato, já no G4. E assim conseguir passar para a próxima fase que seria algo impossível. E quem sabe assim até repetir aquela campanha do esporte, do último título dele, que na última rodada se classificou e buscou o título. O Ceará, como é que ele vem para esse jogo? Vamos lá, a escalação do Ceará. Vamos colocar o campinho aqui na tela. Pronto, agora sim. No gol, o Richard. Lateral direito, o Gabriel Dias. A zaga vem com o Luiz Otávio e o Messias. E o lateral esquerdo vem com o Pacheco. O meio campo vem com o Oliveira, Charles Exesport e o Vina, que é o grande destaque do time em todas as temporadas que vem acontecendo aí. E o ataque vem com o Mendoza, o Saulo Mineiro e o Kleber no centroavante ali. Então é um time do Ceará que hoje, apesar de alguns jogadores não serem muito conhecidos aqui em Pernambuco, mas é o elenco mais forte hoje que se apresenta no Nordeste. O Guto Ferreira conseguiu montar um bom time e esse time é um time que promete ser o jogo mais difícil para o Sport no ano. Então vai ser um jogo importantíssimo. E o Sport vai entrar com a seguinte escalação. Coloca o campo de novo aí na tela. Agora sim, a provável escalação do Sport é Luan Poli no gol, Patrick e aí vem ali Adrielson juntamente com Rafael Thierry e na esquerda o Sander. O meio campo vem com o Marcão e provavelmente o Betinho, Thiago Neves e aí o ataque vem com o Neilton, Jonas Toró, que possivelmente vai ganhar a vaga do Maxwell e o Mikael como centroavante. O time do Sport é esse mesmo, que tem que ser colocado em campo. O Jair provavelmente vai colocar esse time, se ele não inventar ele vai colocar esse time. A minha única ressalva aí é o Betinho, que tem uma incógnita muito grande. Eu entraria com o Ronaldo, mas o Betinho provavelmente vai entrar de frente. E o Sport ele precisa jogar da forma que ele jogou no segundo tempo contra o Santa Cruz. A gente conseguiu enxergar um Sport que a gente não tinha visto ainda nessa competição. Por mais que tenha perdido muitos gols com o Neilton, mas mostrou um time ofensivo, um time criativo, que a todo momento buscou o gol no segundo tempo. Então se o Sport conseguir jogar dessa forma com o Ceará, vai surpreender. Porque o que o Ceará espera é atacar muito o Sport e que o Sport jogue no contra-ataque. Então ele vai falsar o Sport cada vez mais ali na sua defesa para vencer o jogo. Se o Sport joga da forma que ele jogou no segundo tempo, aí ele surpreende o Ceará e consegue sim buscar essa vitória. Eu acho que esse jogo o Sport vence. Estou muito confiante para esse jogo. Eu acho que dá 2x0 para o Sport. Mas eu quero ouvir aí de vocês aí nos comentários aqui qual é o placar desse jogo. Lembrando que o jogo vai ser às 16 horas. Então vai estar sendo transmitido aí para Live FC. É certeza que vai ser transmitido. Então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Estou trazendo informações todo santo dia do Sport Recife. Se inscreve no canal, dá like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho. E assim que acabar o jogo, a gente já vai lançar aqui o vídeo pós-jogo falando sobre tudo desse grande clássico aqui do Nordeste. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. E se você está vendo esse vídeo agora, Feliz Páscoa, tudo de bom para você e sua família. E a gente volta assim que tiver uma nova informação com o Sport. Tchau, tchau.